Criada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Hoje tô de áudio, pode ir pra carta na mão, nave rebaixada e as danadas só no peão, Dia e noite, noite e dia, assim que é, eu troco de roupa igual eu troco de mulher, final de semana eu vou curtir camurecada, solta um pipa, bateu uma bola na quebrada, Dia e noite, as novinha tá milhão, não tô de toca, desintoquei meu foguetão, macho pra Marconi, de copão na mão, Que a nova XJ raspando a fraca no chão, ficou pousada, impressionada, lembra nas antigas quando você me zoava, eu te avisei, voltei, Que a calça caindo de tanta nota de cem, ficou pousada, impressionada, lembra nas antigas quando você me zoava, eu te avisei, voltei, Que a calça caindo de tanta nota de cem, ficou pousada, impressionada, lembra nas antigas quando você me zoava, eu te avisei, voltei, Que a calça caindo de tanta nota de cem, Hoje tô de áudio, pode ir pra carta na mão, nave rebaixada e as danadas só no peão, dia e noite, noite e dia assim que é, Eu troco de roupa igual eu troco de mulher, final de semana eu vou curtir camurecada, soltar um pipa, bater uma bola na quebrada, Dia e noite, dia e noite, as novinha tá milhão, não tô de toca, desintoquei meu foguetão, bateu pra Marconi, de copão na mão, Que a nova XJ raspando a fraca no chão, ficou pousada, impressionada, lembra nas antigas quando você me zoava, eu te avisei, voltei, Que a calça caindo de tanta nota de cem, ficou pousada, impressionada, lembra nas antigas quando você me zoava, eu te avisei, voltei, Que a calça caindo de tanta nota de cem, ficou pousada, impressionada, lembra nas antigas quando você me zoava, eu te avisei, voltei, Que a calça caindo de tanta nota de cem, DJ Ruivo é o fenômeno, amor dos modinhas, Final de semana eu vou curtir camurecada, soltar um pipa, bater uma bola na quebrada, Tchau, tchau.